Oi, pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e hoje eu tenho um lançamento de rock muito bacana pra vocês. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês o álbum Dark Fighter, do grupo Rival Sons, que é uma banda incrível que mistura blues rock com hard rock, uma sonoridade que remete diretamente aos anos 70, mas de uma forma modernizada, e que pra mim é um dos grandes destaques da música, do rock dos últimos anos. A banda que tá ativa, cara, espetacular mesmo. Então, como de costume, eu vou contar um pouquinho aqui da carreira deles, e depois fazer um panorama geral aqui do disco pra vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, Rival Sons é uma banda formada em 2009, lá na Califórnia, que, como eu falei, mistura blues rock com hard rock, com várias influências dos anos 70, e é formada pelo Jay Buchanan nos vocais, o Scott Holiday na guitarra, o Dave Best no contrabaixo e o Michael Miley na bateria. O primeiro disco dele saiu ainda em 2009, é um álbum chamado Before the Fire, que é um disco bem legal, mas eu prefiro os seguintes da carreira deles, mas foi um disco importantíssimo, porque eles chamaram muita atenção, e graças a ele fizeram uma série de abertura de shows, indo, por exemplo, desde o Alice Cooper, ACDC, entre várias outras bandas também. Bom, dessa introdução a gente pode pular pra 2019, que tinha sido o álbum mais recente deles, o Feral Roots. Cara, é um álbum espetacular mesmo, foi pra mim um dos grandes lançamentos de 2019, é um dos meus álbuns preferidos da banda, que traz toda essa mistura do blues rock com hard rock, mas aqui tem trabalhos espetaculares das guitarras, dos vocais, cara, o J. Buchanan canta muito bem, e é um disco que começa a trazer influências maiores, por exemplo, do gospel, umas pegadas mais de soul e funk em algumas das faixas ali, num disco que é realmente empolgante, maravilhoso mesmo. Não é à toa que ele foi indicado pro Grammy em duas categorias, de melhor álbum de rock e melhor performance de rock com o single Two Beds. Ó, no ano passado, acho que em outubro, novembro de 2022, o Rival Sons apareceu de novo, né, depois de todo esse ato, e lançaram mais uma música. E aí também comentaram, né, que ia ter não só um disco, que é o Dark Fighter, que saiu agora, acho que foi junho, se não me falha a memória, mas também mais um disco, que é o Lightbringer. É um disco que vai sair até o fim de 2023, pelo menos, né, até o dia que eu tô gravando esse vídeo, e também até agora não tem uma data de lançamento específica. Eu tenho uma teoria, né, claro que eu posso estar errado, mas vendo, assim, uma ou outra coisa que eles comentaram, né, e também pensando principalmente o título dos discos, né, eu sinto que são álbuns que vão se complementar. Então, da mesma forma como o Dark Fighter é o disco que tá lutando, né, contra a escuridão, né, sobre tempos bem difíceis que a gente viveu, especialmente, né, com a pandemia e tudo mais, o Lightbringer é um disco mais que vai falar sobre resiliência, né, que vai trazer a luz pra poder combater e terminar essa briga com as trevas. Então, eu acho que, assim, vão ser discos que vão conversar em praticamente todas as músicas e todos os temas. Agora, falando, né, do Dark Fighter, que é o disco de hoje, eu vi algumas entrevistas, o Jay Buchanan, ele fala que, por exemplo, abre aspas, que o disco representa a mitose cultural do isolamento, da pandemia e do tecido social dos Estados Unidos, ficando mais e mais solto. E aí, o Scott Holiday, né, o guitarrista do grupo, ele vai complementar e falando, abre aspas, os discos, né, no geral, são uma forma segura, saudável de escapismo da realidade. Eu espero que esse disco te leve pro mais longe possível. Assim que a porta fechar atrás de você, você estará completamente envolvido nessa viagem. Esse é o som de nós realmente se encontrando com nós mesmos. Buscamos nos afastar das nossas influências e chegaram o mais próximo possível de nós. Apesar da declaração aí, né, como vemos que a sonoridade do grupo não se afasta tanto do que eles já fizeram nos discos anteriores, especialmente no Feral Roots, né, de trazer coisas do gospel, de funk, de soul. Então, né, vai ser um disco de blues rock com pitadas de hard rock, remetendo diretamente aos anos 70, mas que vai trazer essas mudanças, da mesma forma que eles fizeram ali no Feral Roots. É um álbum que vai ter performances vocais impressionantes mesmo, do Jay Buchanan, que é pra mim um baita de um cantor. As guitarras também vão passear muito bem entre passagens mais pesadas, mais distorcidas, com riffs bem interessantes também, e outras passagens mais acústicas, que são bem... que trazem, assim, uma cara meio de Led Zeppelin em alguns momentos ali pras músicas. Mas eu acho que o que realmente mudou aqui foi a questão da mixagem e da produção também, da cozinha do disco, né, do baixo e da bateria. Eu sinto que aqui eles estão com um som mais encorpado, mais forte, então dá a impressão que eles estão realmente segurando melhor a base da música, pra que, assim, tanto a guitarra quanto os vocais possam brilhar e fazer o seu show. Agora sim, abrindo o disco, temos a faixa Mirrors, que começa o disco de um jeito bem diferente. Tem uma introdução ali que deve durar uns 45, 50 segundos ali, mais ou menos, somente com o órgão. Então dá um clima, assim, de uma imponência, né, como se... pegando também a influência do gospel, que nem eu falei. E aí a gente tem a entrada da guitarra, que vai ser bem distorcida, bem potente também, numa brecha, assim, explosiva mesmo, pra ela entrar. E aí depois vem os vocais do Jay Buchanan, que tá cantando maravilhosamente bem, e de novo o lance da cozinha da música, né, do baixo e da bateria. Você percebe que elas estão muito sólidas, mas muito fortes aqui também, começando o disco de uma forma impressionante, daquele que já te captura a atenção logo nos primeiros segundos de audição. Todo instrumental aqui da música, pelo menos pra mim, passa um senso de urgência. E isso, quando a gente vai ver a letra, você vê que as coisas estão totalmente interligadas, porque aqui ela fala, né, de uma pessoa que tá ficando cega, de não se ver mais, né, de não se enxergar, e também não enxergar direito a sociedade, né, de ver que as coisas não estão do jeito que ela gostaria, e tudo mais. E aí ela vê tudo isso bagunçada, e resolve quebrar esse ciclo, que aqui eles usam a metáfora de quebrar o espelho, de quebrar a barreira, pra que aí sim elas possam continuar e voltarem a se enxergar e se ver da forma que elas gostariam. Depois, em Nobody Wants To Die, que é a segunda música do disco, mas foi escolhida como o primeiro single, que aí eu falei, saiu acho que em outubro, no máximo novembro do ano passado, não lembro agora ao certo, mas eu acho que é outubro. Essa música aqui, ela traz, ela continua, né, nesse lance da urgência, e isso fica ainda mais explícito na parte da letra. Tem um trechinho ali que o Jay Buchanan canta, aqui, abre aspas, ninguém quer morrer, mas eles sabem que vão ter que morrer. E aí isso, totalmente analisado e pensado junto com o lance da pandemia, que eles mesmos contaram que foram inspiração pro disco, realmente traz esse senso de alerta pra nós, de realmente não saber direito quando vai ser o nosso fim, que pode ser, né, infelizmente, que amanhã mesmo a gente já não esteja mais aqui. E toda essa ansiedade e urgência colaboram muito com a parte instrumental. Cara, as guitarras tem riffs que são maravilhosas, eu acho um dos grandes riffs de guitarra, né, do disco, trabalho incrível mesmo, fora a parte das melodias vocais, especialmente ali na parte do refrão. Eu tenho certeza que quando vocês escutarem essas músicas, essa música, né, ela vai ficar grudada na cabeça de vocês. E, mais uma vez, preciso elogiar a sólida cozinha da música que também sustenta de uma forma incrível pra que, principalmente a guitarra, mas também o vocal, possam brilhar o suficiente. Muito legal perceber toda essa ansiedade, essa urgência em como essa parte da letra conversa com o instrumental da música. Se a gente pega as guitarras, elas são mais rápidas, elas têm, aliás, um grande, acho que é o grande riff desse disco, cara, um trabalho maravilhoso da guitarra, de verdade, mas também a parte vocal, as melodias ficam muito na sua cabeça. Eu tenho certeza que o refrão vai ficar preso, ali quase que nem um chiclete na sua cabeça, que é bem bacana mesmo. E também não posso deixar de destacar a cozinha da música, mais uma vez, o baixo, a bateria, que sustenta a música de uma forma bem sólida pra que, principalmente, a guitarra possa brilhar, seja nos riffs, seja no solo, enfim, a segunda música, pelo menos pra mim, é um dos pontos altos do disco também. A última faixa que eu quero dar destaque aqui é Rapture, que é uma música que carrega, ela tem uma grande carga de trevas, que, apesar de não ser a faixa título, eu acho que todas as trevas presentes ali no Dark Fighter, na pessoa que está lutando contra a escuridão, eu acho que está presente nessa música aqui, muito pela alternância de momentos mais acústicos com outros bem pesados mesmo, aqui a parte das guitarras eu acho que é um ponto alto mesmo, a maneira como vão alternando esse dinamismo, a parte do vocal também é muito entregue, os vocais do Jay estão assim, de corpo e alma ali, e também é muito interessante porque eles falam aqui na letra da parte do impacto de tanta coisa ruim que a gente viveu e que a gente teve, e aqui o Rapture do título, a gente pode traduzir como arrebatação, como êxtase, então eu acho que é uma faixa que acaba conversando muito com mirrors, então pelo menos eu tenho essa impressão que ali no começo você não está se enxergando, você não está se vendo ali direito, e aqui é como se fosse o seu momento de libertação mesmo de tudo isso, então acaba contando essa historinha dentro do disco de uma forma bem interessante, e aí mais uma vez um tiro no escuro, e aí perdão do trocadilho, mas eu acho que a gente vai ter mais ou menos uma mesma história contada de outra forma no próximo disco deles, que é o Lightbringer, que deve sair até o fim do ano. Bom, de considerações finais, o Dark Fighter é o sétimo disco do Rival Sons, e não é aquele disco que chegou pra renovar tudo, pra reinventar a roda, nem nada do tipo, mas às vezes a gente precisa, né, de um disco que entregue o que a gente imaginava, de ser um disco de blues rock com hard rock redondinho mesmo, cara, a parte instrumental, as performances, a produção, a mixagem do disco, tá tudo assim, perfeitinho, e pelo menos pra mim, esses se tornam um dos grandes discos do Rival Sons, é um álbum que eu gostei muito mesmo, muito provavelmente vai estar em várias listas também, né, dos melhores do ano, essas coisas, e se você gosta de blues rock com as pitadas de hard rock, os negócios mais pesados, cara, eu tenho certeza absoluta que você vai pirar nesse disco, que você vai gostar bastante mesmo. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero bastante que vocês tenham gostado da escolha do disco, da análise que eu trouxe aqui pra vocês, e se você tá chegando agora ou por algum motivo não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, cara, deixa o seu joinha, seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos pra eles verem, né, que tem tanta coisa legal saindo hoje em dia, e assim também a gente espalha mais música pra outras pessoas que são tão apaixonadas por ela, assim como eu e você. Então, muito obrigado, um grande abraço e até nosso próximo vídeo.